olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço aqui é assim o dia a dia do rodo do zé é assim aqui eu trabalho no zé maria lima fazendo um vídeo para o zé maria lima e sempre que eu tenho um tempinho a gente faz um vídeo para o rodo do zé calma não vou mostrar como é que faz essa escada aqui só de tijolinho não essa escada só de tijolinho está no canal do zé maria lima que eu quero mostrar para vocês ali é outra coisa vamos lá aqui olha só aqui a janela do meu quarto era uma veneziana veneziana aquelas que tem as partes onde fecha para ficar escuro aqui eu coloquei um vitro justamente por isso aqui ó para mim ver essa beleza aqui temos aqui um pé de romã e ele cresceu bastante que ele tá aqui no segundo andar aqui tem uma casa embaixo tem outro em cima dele ele cresceu aqui tá as galhas aqui em cima e eu vou porque um vitro porque eu quero ficar vendo quando amanhecer cedinho para acordar eu vou olhar aqui os passarinho cantando que você vem passarinho comer romã e aqui se caso eu quiser escuro é uma cortina que a gente fecha se quiser uma mais escura pode ser e aqui eu tenho duas opção eu tenho eu tenho uma que diz eu tenho a a claridade quando eu quiser e tem aqui o escuro olha só eu quero mostrar para você assim ó da janela do meu quarto aqui ó a gente pode vir aqui colher romã aqui tá com a claridade tá um pouco ruim porque o celular tá de frente para a claridade do céu né mas aqui ó dois romã grandão vou ver se eu pego aqui melhor aqui ó olha só que bacana aqui ó olha isso aqui gente então vou focalizar assim ó aqui ó então temos aqui esses dois aqui ó aqui ó um maribono fez uma um bisorinho fez uma casinha aqui não sei que bisorinho que é esse aqui deixa eu focalizar aqui ó no claro aqui ó que tá ruim a aqui ó é como se fosse dois olhinhos né olha só como se fosse um bichinho mas aqui eles não estão mais aqui não mas eles fizeram essa casinha aqui e aqui ó o romã tem mais ali ó ali ó temos um aberto ali ó vou puxar aqui o zoom vou ver se eu consigo pegar ali tudo isso aqui a gente é da janela do meu quarto aqui ó esse aqui ele abriu se caso abrir e a gente eu não vou conseguir pegar não mas se caso ele abrir e não tiver estragado é isso aí é ótimo para garganta você romã é uma beleza para quem tem dor de garganta isso aqui alivia também é antisséptico né romã é antisséptico ele é um ótimo antisséptico é vocês pesquisar aí as propriedades do romã que vocês vão achar dezenas e dezenas de propriedades aqui nós temos três romanos aí ó temos aqui vou tirar aqui os um que os um foi demais então isso aqui ó olha só que nós temos essa aqui grandona aqui ó temos essas três aqui ó olha que maravilha muito linda mesmo agora eu vou ver se eu consigo pegar aquela romã lá olha só e aqui eu peguei aqui nas galhas então vou balançar aqui ó opa peguei ó peguei aqui ó esse aqui ó ele não tá estragado você vê que ele abriu mas tá saudável não tem nada estragado essas coresinha aqui escura é normal do romã mesmo mas se você abrir aqui ó ele está totalmente saudável tá isso aqui você pode consumir ele sem problema algum carocinho pretinho que tiver que nem aqui aqui parece ter um carocinho pretinho isso aqui você tira fora então isso aqui nós plantamos aqui um um pé de mandacaru ó você quer mandar caru gente ali temos mais dois romão ali chama-se é da família dos cacto né aqui nós temos um pezinho aqui aqui na janela minha esposa colocou aqui ó e amarrou com minha esposa foi meu filho não sei amarrar aqui para não cair os vasinho aqui temos aqui outro cactozinho aqui ó e mais esse aqui ó tudo aqui na janela gente então aqui a gente na verdade é vitro né então é isso aqui gente olha só olha só gente então aqui ó isso aqui ó é uma delícia ó então você pode aqui consumir com certeza tá fresquinho isso aqui a casca se você pegar um pedacinho de casca bem pequenininho assim ó todos os dias e você mascar essa casca aqui ela é ótimo para os dentes então você pega essa casa que põe para secar todo dia você vai usar esse aqui no lugar do chiclete se você gosta de chiclete você vai pegar um pedacinho de casca desse desse aqui e você vai fazer igual você faz com chiclete isso aqui vai ser ótimo para sua saúde então gente um forte abraço ficamos por aqui não é inscrito se inscreve não gostou do vídeo deixe seu like não gostou deixa seu like também pra nos ajudar você deixando seu like se inscrevendo o youtube entende que o nosso vídeo é legal tá sendo aceito e assim ele indica para mais pessoas e até o próximo vídeo fui tem o tem o rodo do zé e tem o zé maria lima que é de construção para essas escadas de obra tem mais de 600 mil inscritos mais de mil quase mil e vinte vídeo muito conteúdo mesmo são mais de 50 mil minutos no canal zé maria lima só de dica para vocês aprender trabalhar na obra é aula pura um abração foi tchau tchau